Estão abertas as inscrições para o curso à distância Formação para a Gestão do Patrimônio Cultural e Material no âmbito da COPESUL. São 50 vagas e as aulas acontecem pela internet de fevereiro a maio. O curso é voltado para gestores públicos na área do patrimônio cultural e material responsáveis pela gestão de políticas de salvaguarda deste tipo de patrimônio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 30 de janeiro. O endereço é inspirebr.com.br